Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais vídeos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. John Tex só colocou o vídeo do Thiago Almada, com lances, com o Melhor em Momento, eu até colocaria aqui para vocês, mas os direitos autorais, quando eu coloquei o vídeo, disse que não poderia colocar, então peço até para vocês darem o like, porque ajuda demais, já que eu fiz um vídeo, não foi a notificação e esse daqui muito provavelmente não vai. Eu não acredito que o John Tex estaria publicando o vídeo do Almada se não tivesse nada certo, seria deixar o torcedor ansioso de maneira desnecessária. O Almada é um jogador que até a Rede Globo fica de queixo caído, até a Rede Globo fica, caramba, o Almada no Botafogo, fica abismado. Então é importante a gente trazer esses pontos, esses lados aqui no canal e saber que o Botafogo hoje vive uma nova realidade. Hoje tem jogo, 6h30, jogo do Botafogo, vai ter uma super cobertura aqui do canal, então peço a sua inscrição, peço o seu like, aqui é assim, saiu notícia, a gente corre e informa para vocês. Não deve ser um jogo fácil, o Botafogo tem que jogar de maneira muito sólida, muito convincente, que possa abafar o Vasco, que possa explorar a fragilidade defensiva do Vasco. E eu espero que o Botafogo hoje, quem sabe, a gente possa dormir aí na liderança do Campeonato Brasileiro, caso vença o Vasco. E acho que é o grande objetivo do torcedor do Botafogo. Valeu? Lembrando, acabou o jogo, cobertura completa aqui no canal, então não deixe de se inscrever, não deixe de participar, porque aqui é assim, saiu notícia e a gente vem, corre e informa para vocês. Também quero saber, gostam do Thiago Almada? Diego, gosto, acho que é um jogador que vai deixar o torcedor botafoguense feliz da vida, é um jogador que faz o Eduardo jogar mais, até você ver na última partida o quanto o Eduardo se entregou no jogo. Então quero saber de vocês o que vocês acham, deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu? Beijo grande, daqui a pouquinho mais notícias do nosso glorioso, e a gente sempre aqui atualizando tudo para vocês no canal de fogo. Abraço, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!